Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Tudo bem! Pra quem não sabe, meu nome é Guilherme Meu nome é Agnes E sejam bem-vindos ao canal Tudo Novo em Portugal Então gente, hoje vamos mostrar pra vocês As luzes de Natal lá na sandileiria Tivemos que vir aqui em cima das finanças Pra parar o carro, a gente veio com a Dona Mila Porque não tem vaga, né Guilherme? Muito carro, tá muito movimentado Até porque amanhã é feriado, né? É, amanhã é dia 1º de dezembro Então, por isso Então é isso aí gente, fiquem aí com a decoração de Natal Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?